Mãe, um dom de Deus Oração a Santa Mônica Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas Alcançastes de Deus a conversão do vosso filho transviado Depois santo, Santo Agostinho Olhai para o meu coração, margurado Pelo comportamento de meu filho desobediente Rebelde e inconformado Que tantos sabores causou ao meu coração e a toda a família Que vossas orações se juntem com as minhas Para comover o bom Deus Afim de que ele faça meu filho entrar em si E voltar ao bom caminho Santa Mônica, fazei que o Pai do Céu Chame de volta à casa paterna o filho pródigo Dai-me esta alegria e eu serei sempre agradecida Santo Agostinho, rogai por nós Santa Mônica, atendem-me Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Mônica Rogai por nós Maternidade é um dom de Deus Esse é o tema do nosso segundo dia da novena Por que que maternidade é um dom de Deus? Você que é mãe, você que é pai As pessoas que receberam a graça da paternidade Vocês podem dizer que são co-criadores O que significa ser co-criadores? Uma mãe, um pai Ele é criador junto com Deus Ele é criador junto com Deus Deus ele não cria do nada Ele criou do nada no princípio Mas Deus ele continua criando Deus ele continua agindo através de instrumentos humanos Deus quer que a história continue Quando um casal Eles têm a possibilidade de gerar um filho Ali existe uma comunhão e uma ação Entre o humano e o divino O humano por quê? Porque o fruto de um ato íntimo de um ser humano Com a participação da ação de Deus Através da alma do ser humano Que é gerada, que é gestada Naquele corpo e surge um novo ser É a ação de Deus Mas esta ação, este momento Esta grande graça Começa com um ato de intimidade entre um casal É uma ação humana É uma iniciativa humana E depois com o toque Depois com a sabedoria Depois com o jeito de Deus Que vai fazer o quê? Que vai fazer aquele ato humano Se transformar em uma nova vida Veja, aqui é uma sociedade perfeita Aqui é uma sociedade maravilhosa Aqui é uma sociedade entre o humano e o divino Aqui nós temos a ação do ser humano E a ação de Deus Ser mãe é um grande dom Aqueles que são pais Você que é mãe Você deveria meditar sempre Neste grande mistério que você é Imagina olhando uma nova pessoa Olhando um ser humano E dizendo assim Foi gerado dentro de mim Foi gestado dentro de mim Por isso, se o ser humano é um dom de Deus Se ser mãe é um dom de Deus Como nós dizíamos ontem Nós vamos continuar hoje Refletindo da mesma forma Uma pessoa para ser um grande pai Para ser uma grande mãe Essa pessoa precisa estar unida a Deus Essa pessoa precisa ter espiritualidade Essa pessoa precisa ter uma fé convicta Uma fé viva Querido irmão, querida irmã Amanhã nós vamos meditar mais sobre esse tema O padre adianta desde já Você sendo sócio de Deus Você sendo co-criador com Deus Você tem a missão de levar o seu filho a Deus De conduzir o seu filho a Deus Uma mãe, um pai Ele pode trabalhar e ajudar o seu filho de várias formas Pode ajudar na universidade Pode ajudar no trabalho Deve cuidar da saúde Deve ensinar valores humanos Você tem muitas coisas para fazer pelo seu filho Mas a mais importante delas E aqui deve estar a sua atenção A mais importante delas É conduzi-lo para o céu Dizendo que ser mãe, ser pai É um grande dom Nós precisamos entender Que aqui existe uma sociedade Existe uma participação do humano e do divino E se existe uma participação do humano e do divino Também surge um novo ser com liberdade Por que o padre diz que surge um novo ser com liberdade? Existem tantas mães Preste atenção agora, mãe Existem tantas mães se punindo Sofrendo Porque deixaram de fazer algo Muitas vezes fizeram algo Que talvez não tenha sido tão perfeito Muitas mães que dizem Não dei a educação que eu precisava Eu trabalhava muito Eu não tinha a fé que eu deveria ter A fé que eu tenho hoje Eu poderia ter feito diferente E aqui o padre precisa ser muito honesto Você poderia ter feito diferente mesmo? Você poderia ter feito diferente mesmo? Você poderia ter Talvez feito melhor? Sem dúvida Mas não faltou reta intenção Naquele momento você fez o que você podia de melhor Nós não podemos julgar o passado com a cabeça de hoje Nós não podemos julgar o passado com a cabeça de hoje Porque hoje nós temos condições Conhecimento, experiência, fé Que nós não tínhamos no passado Por mais difícil que seja a situação de um filho O pai e a mãe não é responsável por aquilo que acontece com ele Cada um tem uma história única e repetível Cada um responde por si Me lembro, me recordo uma vez Uma pessoa contando Antes de entrar no seminário Eu correspondia com uma pessoa por carta Encontrei um retiro, talvez Um retiro da renovação carismática E essa pessoa dizia assim Padre, a minha mãe Ela era prostituta Minha mãe era prostituta Me recordo uma vez Talvez uma das memórias mais antigas que eu tenho A minha mãe entrando dentro de um caminhão Nós estávamos em um posto de rodoviária Minha mãe pediu para eu ficar lá dentro Em alguns minutos Deu um doce para mim Falei, ó, fica aqui Brinca, daqui a pouco a mãe volta E eu me recordo Que eu fiquei lá brincando De repente minha mãe despediu de mim Entrou num caminhão, saiu E depois de algumas horas Alguns minutos pegou e voltou Minha mãe tinha saído para fazer programa E ela contou aquilo para mim Aquilo tocou o meu coração E aí depois nós continuamos conversando E ela contava que ela estava indo para um convento Ou para uma comunidade de vida O lírio nasce no meio do lodo Aí, aí Porque a mãe foi ruim A filha vai ser ruim Não é Tem pais que são péssimos E tem filhos bons Tem pais que são bons E tem filhos ruins Muito mais do que aquilo que você fez Que também é muito importante Existe a liberdade de cada um Por isso se perdoe Não fique carregando Culpa Daquilo que você poderia fazer Olha o que você fez Acertou em muita coisa Fez muita coisa boa Agora vai guardar só ruim Seus pais também não foram perfeitos Seja humilde Não seja tão exigente com você mesmo O mais importante não é aquilo Que não dá para ser mudado O mais importante é daqui para frente Quer começar a ser uma grande mãe? Seja uma mulher de fé Medite sobre o grande dom Que você recebeu de Deus Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Que Deus lhe dê perseverança Durante esta novena Muito obrigado A você que reza conosco Mãe Que Deus te abençoe Que Deus te fortaleça Reze Reze Mesmo pelo seu filho Por a intercessão de Santa Mônica Que Deus te abençoe E te proteja Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Abra o meu coração Abra o meu coração E para ver meus filhos E para ver meus filhos de pé Mostro-me ao chão Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Mesmo na dor Posso sentir a mão de Deus Agindo aqui Meu coração se rende a Ti Deus pode mover montanhas e mares Pode acender a luz no fim do túnel Fazer brotar a água da pedra Acelerar minhas esperas Deus pode tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Deus me sustenta E aumenta a minha fé E aumenta a minha fé Obrigado.